Na terra, por causa de você, tira por causa de você, por causa de você, olha por causa de você, eu tô superando, tem anjos nessa terra, por causa de você, por causa de você, olha por causa de você, tira 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 por causa de você, Hoje vai ter guerra, hoje vai ter guerra, hoje vai ter guerra, por culpa de você, olha por culpa de você, olha por culpa de você, na scandaleiro cirúrgico, Eu já posso ver, bem antes dessa guerra Pela tua casa, hoje vai ter guerra Pelo teu casamento já está sendo guerra Pela tua família, hoje vai ter guerra Pela tua casa, hoje vai ter guerra Pela tua família, hoje vai ter guerra Hoje vai ter guerra, hoje vai ter guerra Pela tua família, hoje vai ter guerra Pela tua casa, 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 hoje vai ter guerra Vem ojo nessa terra 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 Vem ojo nessa terra